Regra de Sinais Pra nunca mais esquecer O primeiro é de somar e diminuir O segundo é de multiplicar e dividir Mas o primeiro é de somar e diminuir O segundo é de multiplicar e dividir Vai! No primeiro sinais iguais Conserva o sinal e soma E quando forem sinais diferentes Conserva o sinal do maior e subtrai No segundo sinais iguais Dá sempre positivo E quando forem sinais diferentes Dá sempre negativa Regra de Sinais Regra de Sinais Vai meu galerão A Regra de Sinais Regra de Sinais Regra de Sinais Nós vamos aprender a Regra de Sinais No primeiro sinais iguais Conserva o sinal e soma E quando forem sinais diferentes Conserva o sinal do maior e subtrai No segundo sinais iguais Dá sempre positivo E quando forem sinais diferentes E quando forem sinais diferentes Dá sempre negativa É a Regra de Sinais Regra de Sinais Nós vamos aprender a Regra de Sinais Você vai ser a Regra de Sinais Nós vamos aprender a Regra de Sinais Regra de Sinais Regra de Sinais Regra de Sinais